E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e a Pedra Filosofal de Playstation 1 E bora lá então estar aqui com a tchau dessa campanha Que no último vídeo a gente fez aula de poções, né, basicamente E agora vamos então pra aula de defesa com as áreas das trevas, basicamente, dois, né A gente tem que descer aqui E se eu não me engano eu tenho que descer essa primeira rampa que tem aqui, né Acho que é aqui, se eu não me engano Porque pra lá tá fechado, eu acho Vamos ver Não, tá aberto É aqui, a defesa com as áreas das trevas Então a gente tem que vir aqui e depois a gente pode descer ali naquela outra rampa que tem ali no meio Olha, vai começar a aula já assim Ah, tem um monte de feijão aqui embaixo Não, dessa vez eu vou pegar aqui pra não ter perigo, né, de perder Que nem eu já perdi o outro lá Mano, foi triste Ah Garcia ости Ah, você abre aí Ah, o que é? Ah, o que é? Ah 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 Se livra aqui não vai se mover, não? Nossa, caiu um monte de feijão. Eu tô rindo que eu vou perder, eu vou falhar esse negócio. Uh! Nossa senhora, como pulei torto agora. As vezes é ruim de controlar esse jogo porque, como não tinha analógico nessa época, o jogo ficava limitado com as setas só. Caramba, viu? E aí com as setas você não tem muita precisão, não é mesmo? Fico exagero, tá ficando mó rápido, mas nem tá acabando o tempo assim. Só se tiver mais coisa, né? Não fico exagero, não é mesmo? ır Tem lá em baixo, tem lá em baixo. Espero que sejam só essas duas salas, senão não vai dar tempo não. Não vai alcançar isso aqui. Alcançou. Meu Deus, eu consegui. Bem-vindo, jovem senhor Potter, à defesa contra as artes das trevas. Chegaste mesmo a t-t-tempo. Chegamos realmente a tempo. Passa um círculo, alunos. Sou o professor Quirrell e esta é a vossa lição de defesa contra as artes das trevas. Podes c-começar, Ari. Hoje vamos aprender um feitiço poderoso, o Verde Emilias. Prepara-te. Muito bem. Excelente. Perfeito. Concentrem-se, por favor. Vai t-t-t-t-tornar-se difícil. Agora invertido. Não, não é não. Muito bem. Excelente. Perfeito. Cuidado com este. Concentrem-se, por favor. Oh, que pena. Foi muito rápido o começo ali. Muito bem. do lado direito de conversar com este. Quincy County, o Verde Emilias. Excelente. Perfeito. Agora sim. Agora podem entrar na câmara um de c-c-c-cada vez para p-p-p-praticar o feitiço verde de Emilias. Obviamente Harry, primeiro. C-c-c-caminho. Segue rapidamente o c-c-caminho, pois o teu feitiço só afasta as c-c-curidão por p-p-pouco tempo. B-p-p-boa sorte, jovem feiticeiro. Meu, que agonia. Verdemílios! Ah, já foi, já foi. Nossa! É tipo o Lumos, né? Que era no... no de PC, se eu não me engano. Impressionante. Cinco p-p-pontos para Gryffindor. Acho que lá para trás não tem mais nada, né? Vambora. Acabou. Harry, estou há que tempo à espera. Lembras-te do que o Dumbledore disse sobre a parte superior do castelo estar interdita a todos os alunos? Deve ser aí que está o objeto roubado. Vamos separar-nos e procurar uma maneira de chegar lá acima. Vamos separar, Harry. Mas já, a gente já vai ir para um negócio, a gente ainda tem a... A gente ainda vai ser pego, né? Pelo Snape lá e tudo mais. Se seguir, né? Porque pode ser que não siga muito bem, né? Que nem foi o de GBA, por exemplo. O de GBA do... da Câmara Secreta, melhor dizendo. O que o que o Kcussion foi? O que? Está agora? Aqui, a gente já quer ter o que foi avesse de uma forma. Atenção à sala. Atenção à sala. Vem! Vem! Ah! O que o Kemetá tinha mais matado a Arranha! Vem! 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 O que é que você não vai fazer? Nossa, muito rápido. Verde Múlius. Tá, pelo menos agora a gente tá num lugar alto já. Pode subir direto, né? Não precisa ficar pulando de um em um. Quase. Tá, é pra lá que nós iremos e depois a gente vai naquela porta ali. Tá, qual porta a gente pode entrar? Essa ou aquela? Acho que as duas dá pra entrar, né? Mas... Qual entrar primeiro? Tem umas estantes aqui. Ok, não tem nada aqui em cima. Nossa, é um zoológico, mano. Que barulheira. Ah! Nossa, é ruim que se a câmera ficar obstruída, você não consegue... ...andar com a câmera. Tipo, se você estiver perto de uma parede, por exemplo, você não consegue fazer isso aqui, ó. Olhar pra esquerda. O jogo trava. E aí? E aí? A gente veio aqui em cima pra nada? E aí? A gente veio aqui em cima pra nada? Ei, porque precisa perguntar a 미 was発生. Você também viu a minha 2ª porta? Dr. Força a minha 3ª porta né? E daí? Oh! Criás. Como você trabalhar com uma meteorita produzido... Ah! Natasha... Ah! Ah! Criás! Um lugar bem estático, que tinha várias localizações do jogo. Tipo, essa sala aqui eu não lembro de ter vindo, por exemplo. Ué, tem alguma coisa aqui com o Nick. Alguém tem estado a lançar feitiços das artes das trevas, Aki. Devo dizer que é muito estranho. A saída para as masmorras está bloqueada por um conjunto horrendo de maldições. Magia das artes das trevas, de certeza. Existem quatro maldições, e cada uma delas deve ser desencantada antes da porta se abrir. As maldições estão escondidas por toda a masmorra. Quando as encontrares, use o feitiço Kai de costas para as desencantar. Eu não lembro exatamente o que é esse feitiço Kai de costas. É o Flipendo? Acho que é o Flipendo, né? Está entrando para o lugar certo? Eu não tenho ideia. Eu vou salvar em cima desse aqui mesmo. A gente não aumentou nada a porcentagem. A gente já está em 44% do jogo. Então a gente chegou na metade do jogo basicamente agora. Apanhar poção. Ah, de vida. Ok, eu preciso de vida mesmo. Apenas o que é que é esse zifone? Apenas o que é que é isso? Apenas o que é esse zifone, vou ser perigoso. Apenas o que serve para o quarto do chão. Aqui é uma. Que triste. Olha... É o pão da sua porta. Eu sou o Pipes, pão da sua porta. E é melhor teres cuidado comigo. Jovem Potter, és feio, mas o que podemos nós fazer? Toda a gente diz que devias estar num jardim zoológico. Se olhares para um espelho de certeza que se parte, o melhor que tens a fazer é usar um saco na cabeça. Gente, que esquisita dublarida, pirraça. Muito bizarro, muito bizarro. Aqui tem uns feijõezinhos. Ai, meu Deus, câmera. O que tem pra cá? Tem mais coisa aqui, caldeirões. Ai, ai, ai. Eu quase caí. E não fui por causa do pinhaço, mas eu quase caí. Ah, você pode ir lá. Ai, peraí! Eu 2050. Ah! 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 É uma torta de agulha. É uma torta de agulha. É uma torta de agulha. Não, não. Pode ser. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Você está bem. Ah! 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 O que é isso? Estou blindness. Parece que está aéreo! Que loucura, mano Eu me matei ali Eu vou fazer o caminho de volta, vai Por via das dúvidas, aquela porta lá no começo tá Dando um toque aqui Tipo, meu Deus, eu tô perdendo alguma coisa Não é possível Com certeza, essa porta aqui tem uma moção Quer ver? Duvida quanto? Ah... É... Tá, tem mais caminho por aqui Ah, aqui é o... Só aquele load screen que eu falei que eu nunca tinha visto Mas quem? Qual que é o caminho certo? Será que os dois caminhos vão dar no mesmo lugar? Assim, no mesmo lugar não, né? Mas... Vai ser o mesmo esquema, talvez? Tipo, eu tenha dois caminhos, talvez Aí, cada caminho vai ter dois dessas maldições aí Que a gente tem que tirar E acho que é isso só, né? Talvez Ai, meu Deus Ah, meu Deus Vão nao! Ahá. Tati, não tem mais volta aqui. Tati, não tem mais volta aqui. Vamos ver essa porta aqui já, logo. Aqui é o do load screen lá. Tá, mas... Oh, meu Deus. É muito o caminho que tem. Ah, escorregadio aqui. Tá, a gente não precisa do outro sapinho. Tá, tem mais uma porta aqui. Ah, ok. Falta só mais um. E aqui não tem mais volta. Oh, não tem mais caminho, né? A gente tem que fazer o caminho de volta. Bom, então acho que a gente precisa ir pro... Pra essa porta... Aquela primeira porta que a gente viu aí primeiro. Mesmo. Aqui, né? Porque ali atrás não tem muito o que fazer. Vai ter uma porta aqui. Nossa, parece lá no começo do mapa, não parece? A gente deu uma volta. A gente ultra deu uma volta. Nossa, mano. Que loucura. Deixa eu ver. Pra lá não tem mais nada, né? Ui, não. Nossa. Não, 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 não. Tá trolando demais onde que o jogo veio e nos mandou. E pior que ali onde que eu tava querendo ir não tinha nada, né? Eu só literalmente me matei aqui à toa. Tipo, aqui pra esquerda não tem nada. Bom, a gente deu uma volta, basicamente. Então agora o que não sei se tá aí é naquele outro caminho que tinha mesmo. Ó, vou dar só mais uma olhadinha. Só dar uma olhadinha mesmo e não... Mas não vou nem pular. Ainda nem pra olhar, isso sim. Ó, não tem nenhuma porta ali. Então sim, bora. Então vamos pra esses pulos aqui, que é o que não sei se tá aí. Aí só vai faltar uma... Que aí vai faltar uma só desses negócios. Que a gente já acaba agora, nesse vídeo. As maldições lá, né? Tá, ali em cima a gente já olhou e tinha uma... Daquelas maldições só, né? A gente precisa descer aqui. Tá, tinha um monte de coisa ali embaixo, hein? Ah, achei que a gente tá indo pro caminho certo. Aqui tem um negócio azul. Aí, atiramos a maldição. Pega a vida, pega a vida. E é isso. Tá, aqui nessa sala tem algum... Tem umas coisas aqui pra baixo. Como é que a gente desce ali sem morrer? Ah, tem uma armadura aqui. Estúpido. 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 Bom, já tá com feijão a mais do que precisava. Tá. Foi só pra pegar ponto da casa, né? Basicamente. Que feijãozinhos não serviu pra nada. Nossa, que pulo foi esse. Boa. Ok, então. Então é isso. Eu vou aproveitar aqui agora. E eu vou, então, encerrando o vídeo por aqui já. Então, no próximo vídeo. A gente continua, então. Pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei. Compartilhe em suas redes sociais. Para ajudar. Na divulgação do canal. Deixa o comentário abaixo também. E se inscreva no canal também. Também não esqueça de ativar o sininho para receber notificações. E se inscrever de novo aqui no canal. Então, pessoas. Até a próxima. Falou-se.